E nesse vídeo o review de um smartwatch que a marca tentou trazer uma proposta diferente Um smartwatch de entrada, mas com uma pegada mais premium Uma tela AMOLED, muita bateria e alguns outros recursos interessantes Mas vamos ver se tudo isso foi o suficiente para fazer com que a gente queira comprar esse modelo Zblaze Bitalk 2 ou 2, como você quiser falar Sem mais inflação, bora lá para o review desse modelo Bom, então está aí o Zblaze Bitalk Na descrição tem o link de compra dele Tem também os links dos meus grupos no Telegram Lembrando que já já vai começar o Universal Express Que é praticamente uma das maiores promoções do ano no site Então vale a pena participar dos grupos para já ir aguardando aí Cupons e promoções, links que vão aparecer por lá Bom, vamos lá o que interessa Está aqui o smartwatch, bem interessante Ele tem aí umas funções legais com tela AMOLED, chamadas, boa bateria Por um preço interessante Eu acabei de abrir o site aqui no AliExpress e ele está abaixo de 200 reais Então é um preço bem bacana Claro, depende, se você assistir esse vídeo muito mais para frente Pode ser que ele custe menos ainda Ou mais, mas espero que ele custe menos Já trouxe para vocês também o review do Bitalk 1 Se eu lembrar eu deixo o link aí embaixo Aqui é uma proposta de um smartwatch um pouco mais avançado Por ter a tela AMOLED Aqui na frente já tem algumas informações do modelo em termos de funções Parte chamadas, tem uma boa quantidade de modos Boa bateria, monitoramento automático do batimento Tem aqui um relevo na imagem do produto Logo do smartwatch Logo Zblaze Nas laterais não tem nada E aqui na parte de trás tem algumas informações Ele funciona com Android, funciona com iPhone Basicamente é isso E dentro da caixa tem outra caixa Bem reforçadinha até Bacana Com manual QR Code aqui do site Mas ali dentro também tem o QR Code Para você baixar o app É um app diferente Que eu já usei em outros smartwatches Mas é um app diferente Que a Zblaze não tinha utilizado Pelo menos eu não lembro Mas é um bom app no geral Já mostro para vocês Aqui vem o desvinho na tela E também o carregador vem aqui dentro escondido Está bem ruim de tirar Mas é aquele carregador simples Sabe? Aquele magnético bem basiquinho Então a Zblaze está com uma proposta Muito interessante de smartwatches Uma categoria bem legal Por exemplo a Colme Ela foca em uma categoria de smartwatches Bem de entrada Aqueles smartwatches super básicos Na casa dos 100 reais No máximo Na casa dos 200 reais A Zblaze Ela já foca Ou pelo menos está focando De um tempo para cá É um nicho um pouquinho acima Acima aí dos 200 reais Você tem um smartwatch na casa dos 100 reais Mas assim São smartwatches com preços próximos Aos 200 reais Então ela é um pouquinho acima Da Colme Em termos de nicho É um smartwatch de entrada Um pouco mais premium Um pouco mais Bem acabado Ou com uma tela mais top Uma tela AMOLED E tudo mais E essa estratégia deu certo Porque eu lembro que a Zblaze Há uns dois anos atrás Ela começou a focar bem forte Na categoria que a Colme foca E não deu muito certo Isso porque já tem a Colme Já bem forte no mercado Ela viu que seria difícil E aí ela encontrou esse espaço Esse nicho que não é tão Explorado E ela está explorando E deu certo Os produtos estão sendo muito bem aceitos No mercado Enfim Então está aqui o Bitalk 2 Ele traz uma tela AMOLED Bem interessante Não é aquela qualidade Nossa Que qualidade incrível AMOLED fantástico Mas É um bom AMOLED Pelo preço Está de bom tamanho Gostei Que tem o Always On Display Não tem o brilho automático Mas pelo preço tudo bem Você tem aqui um acabamento Na lateral Que simula Alumínio Mas não é alumínio É plástico Realmente engana Quando você vê pela primeira vez Você acha que é alumínio Mas não é É plástico Um plástico excelente Por sinal Muito bom Com dois botões também em plástico Mas um plástico também de boa qualidade Tem alumínio? Tem Mas na parte de cima Nesse arco aqui Ele é em alumínio É um material bem agradável Ao toque bem bonito Visualmente falando Nas laterais Nesse lado aqui esquerdo Você não tem nada Nesse lado direito Você tem aqui O microfone Nesse ponto aqui Ok? Vamos lá para a parte de baixo Você tem a saída de som Escondida Aqui nessa parte de cima Plástico de boa qualidade Então aquilo que eu falei para vocês A marca Está focando realmente Em trazer algo Um pouquinho mais premium Para a smartwatch de entrada Ao centro Os carregadores Carregadores? Não Perdão Ao centro Os sensores Batimento O oxigênio Sono Não tem monitoramento automático Do sono Na verdade O sono REM E não tem monitoramento automático Do oxigênio Tem mais um microfone aqui Carregamento magnético Simples Mas ficou legal O visual do plug Ficou bem bonito Tem um destaque Ficou interessante Plástico De ótima qualidade Para o preço Está excelente E a pulseira Uma qualidade boa A pulseira Eu gostaria que ela fosse Um pouquinho melhor Mas eu entendo É um smartwatch Que na faixa de preço dele Não dá para colocar Tanta qualidade Assim Mas no geral É boa Tem um passador Aqui bem macio Também E o fecho De metal Bom Com o smartwatch No pulso É um smartwatch Que você realmente Percebe Que você está com Um smartwatch Na casa Dos 200 reais Então ele não dá Aquela sensação De ser um smartwatch Mais caro Tem alguns smartwatch Que eu comento isso Ó Esse smartwatch Custa 300 Mas a sensação É de um smartwatch 500 Aqui não Realmente você entende Que está com um smartwatch Nessa faixa de preço Então ele não dá Uma sensação De mais premium Ok Deu para ver Opa Bati na câmera aqui Deixa eu voltar a câmera Voltou Bora lá então Deu para ver Que eles colocaram Um foco Bastante grande Na tela Eles investiram Aqui uma ganana Na tela E o restante Do produto Ele é ok Para o preço Para a categoria É ok Não é Horrível Não é Muito bom Nossa É incrível Ele é ok É bom No geral Ele agrada Tem uma ergonomia Bacana Ok Como eu disse Tem um conforto legal Ok Como eu disse O destaque O destaque O destaque Realmente fica Para a tela Que é uma tela AMOLED De qualidade Bem interessante Lembro bastante A tela Do Colme I30 Que eu trouxe Para vocês Que é o smartwatch Mais top Que a Colme Lançou Uma tentativa De entrar Nesse nicho Que eu falei Para vocês Até agora Não lançou Nenhum Com aquela qualidade Ficou só No I30 Um ano Atrás Mais ou menos Ou quase isso Então Aqui você tem Uma tela Parecida Com o I30 Que é uma tela Muito boa Para o preço Realmente É uma qualidade Bem interessante Uma tela Muito nítida Umas cores legais Um contraste Bem interessante Eu gostei muito Do contraste O preto Realmente Bem preto Mas é uma tela Que por ser AMOLED Eu diria Que ela é boa É agradável Mas não é aquela Coisa que te pressiona Fica Nossa Que tela Incrível Mas com certeza Já é bem melhor Do que uma tela LCD Uma tela Mais tradicional Então isso aqui É basicamente Um AMOLED Mais de entrada Mais ou menos Por aí Bom Vamos lá Para o sistema Desse smartwatch Que é basicamente Um sistema Mais básico Um smartwatch Com um sistema Mais de entrada Mesmo Rastro para baixo Aqui tem os atalhos Você tem aqui O atalho Do brilho Está no máximo Mas usando Um pouco menos Que o máximo Aqui Dois pontinhos A menos Praticamente No médio Da conta Em ambiente fechado Se você tiver Em ambiente aberto Tem que usar No máximo Não tem como Não é uma tela Assim com Um nit Tão forte Você tem aqui O modo Não perturbe Que é interessante Tem aqui O modo Para encontrar O smartphone O acesso rápido As configurações Depois eu mostro Para vocês Com detalhes Para cima A parte De notificações Que é bem Organizado Ele mostra certinho O ícone De cada app Ele mostra Boa parte Da notificação Dá para apagar A notificação Então é bem legal Segura o apertado Você troca As watch faces E claro Tem várias opções Para baixar lá Pelo app Depois eu mostro Para vocês Não tem personalização De watch face Já que o sistema Ele é bem básico Mesmo Mas ok Para a categoria É tranquilo Para o lado Aqui você tem Aqueles atalhos Rápidos Tem os apps Recentes A parte De chamadas Previsão do tempo Data Hora Legal Para cima Eu já mostrei E para o outro lado Você tem Aqueles atalhos Rápidos Resumos E tudo mais Resumo do dia Batimento Depois eu faço A cidade para vocês Aqui a parte Chamada Sono E você pode adicionar Mais funções Por aqui Pode remover funções E adicionar funções Por exemplo Posso adicionar aqui A parte de música E ele coloca o player Tem o volume da música Bem legal Então interessante Botão de baixo Ele abre os modos De atividade física Não dá para mudar o atalho Ele é fixo Vou mostrar para vocês Aqui os modos Corrida Escalada Natação Elíptico Tênis Rugby Vôleibol Então são esses os modos Eu não contei Mas deve ter mais ou menos Uns 20 e poucos modos É um smartwatch Que ele não tem Tanto foco nisso Mas para um uso Mais tranquilo Para esses modos Que vocês estão vendo aqui Ele vai Conseguir monitorar De uma forma Ok De uma forma Razoável Não é um smartwatch Focado para atividade física Se você quer um smartwatch Da faixa de preço Recomendo outros Já cito aqui Vai na Mi Band 7 Bem mais interessante Gasta um pouquinho mais Mi Band 7 Pro Global Quero custo-benefício mesmo Mi Band 7 Não tem erro Tem também Hello Solar Plus Então assim São modelos mais interessantes Para atividade física Botão de cima aqui Ele abre todas as funções Aí você tem a parte chamadas Os contatos Tem o resumo diário Tem a parte da atividade física Que eu vou ser para vocês agora Batimento Oxigênio Tá Previsão do tempo Que é basiquinho Cronômetro Timer Eu gosto do layout sistema É agradável Não é nada Muito trabalhado Mas é bem Bem limpo Bem fácil de entender Encontrar o smartphone O alarme Só configura o alarme Pelo smartphone E aqui as configurações Mudar o estilo do menu Você pode colocar aqui Por exemplo Estilo 2 Estilo 1 Tem aqui também A tela Para você mexer Em termos de toque acesa Para mexer no always on display Voltando aqui Tem o modo de economia da bateria Inclusive a bateria vai acabar Esperando o tempo de gravar o review aqui Código QR Para você baixar o app Colocar cnã no sistema E é isso Por exemplo Mudei o estilo do menu Ele entrou nesse menu aqui Que eu não curto muito Mas tem essa opção Para quem quer mudar E ele também tem esse Menu com o almeia aqui Que é bem legal Mas eu não sou muito fã também Mas se você curte Tem E a bateria dele Realmente é muito boa Me impressionou É um ponto bem interessante Que eu comento já já Bom, vamos lá Para um rápido teste Aqui de batimento cardíaco Estou aqui com o Apple Watch Para fazer um rápido comparativo Depois faço também o teste De oxigênio no sangue Os últimos modelos da marca Que eu testei Os últimos Eblazes Tiveram um bom resultado Não são modelos realmente Super focados Em bons resultados De atividade física Saúde Mas eles dão conta do básico Tranquilo Dá para ter uma noção Realmente do que está acontecendo Você nota que ele baixa Números muito próximos Do Apple Watch Eles estão em posições diferentes Apertos diferentes Então pode ter uma diferença mesmo Mas ele está basicamente Acompanhando o Apple Watch O Apple Watch 7 Então, muito bom Fazendo um teste também aqui De oxigênio no sangue Olha, eu não gosto desse menu Realmente você se perde Nem sempre está o ícone De oxigênio no sangue Deixa eu pegar aqui Pelo menu normal É mais fácil De achar Oxigênio no sangue Opa Oxigênio no sangue Deixa eu pegar aqui No Apple Watch Este mesmo Recurso Oxigênio No sangue E iniciar Normalmente o oxigênio no sangue Nesses relógios De entrada Demora um pouco Para medir Normal Porque é um relógio Realmente Com sensor mais simples Mas a medição desse Até que foi boa Foi rápida Vamos ver Dá 98% No Apple Watch Vamos ver quanto vai dar Dá 97% Lá deu 97% Perdão 96% e 97% Como falei Posições diferentes Pode dar uma pequena diferença Então assim Dá para ter uma noção Sim Do que está acontecendo Na saúde Atividade física Com esse Zblaze Mas como falei Tem produtos mais precisos No mercado Com a mesma faixa de preço Ok Mas para ter uma noção Para saber mais ou menos O que está acontecendo Dá sim Vamos lá para o app dele Que é o FitCloud Pro FitCloud Pro Nossa que piada ótima Enfim É um app legal No geral Eu gosto dele Mas não é nada demais Nossa que app incrível O melhor de todos Mas no geral É tranquilo Você tem a parte Notificações aqui Reconhece boa parte Dos apps Tem a opção de outros Lá embaixo Então ele manda notificação Praticamente tudo Que você quiser Alarme Você configura por aqui Ok Alerta de dentarismo Por aqui Também tem o alerta De tomar água Mostradores Então você tem aqui A lojinha Para baixar Watch faces Normalmente esses apps Mais de entrada Eles demoram um pouquinho Mais para Para carregar Esse até que foi rápido Mas normalmente Eles demoram um pouco mais Tem bastante coisa Boas opções para baixar Opções grátis Isso é interessante Aqui as watch faces Que você baixou Em mostrador local Ativar a previsão do tempo Levantar o pulso E vender a tela Fazer o monitoramento Mágico do batimento Ele tem aqui A opção para você Colocar o horário Que você quer aquele monitore O esquerdo e direito Contar as favorezas Para você importar E também tem a opção De fazer foto remotamente Porém Aqui pelo smartphone Questão de bateria E certificação Certificação IP68 Até um metro e meio De profundidade Por 30 minutos Não dá para Passar desse limite Se não você estraga E a questão De bateria Até 14 dias É um dos maiores Pontos positivos Além da tela AMOLED A bateria dele É fantástica Até por isso Que a bateria dura tanto Porque a tela é AMOLED O AMOLED não gasta Tanta bateria Quanto uma tela LCD Então isso é bem interessante Claro 14 dias No uso básico São notificações No meu entornamento E batimentos Foram uso intenso Coloca aí Uns 4 A 6 dias Talvez uns 7 Um uso moderado Uns 7 Até uns 8 9 dias E um uso Realmente muito Muito básico Até 14 dias Coloca aí Uns 10 Até uns 14 dias É realmente um modelo Muito bom Em termos de bateria E aí fica a questão Vale a pena Ou não vale a pena Sendo que é um modelo Bem acessível Ele não é Um smartwatch caro Eu gostei Achei interessante Uma boa tela Uma excelente bateria Mas ele realmente Ele é muito simples Na construção Apesar de ser um bom material Ele é muito simples Ele não passa Aquela sensação Do smartwatch De entrada um pouco mais premium Apesar da marca Tentar fazer isso com ele Ele não me passou Essa sensação Tá Então No meu caso Eu recomendo pra vocês também Com essa grana Eu iria pra uma Meio Speedband 7 Que é uma smartband Porém um produto que lembra muito Um smartwatch E é muito superior Não tem nem comparação Lá você tem até 18 dias de bateria Tem Alexa É muito superior Tá Quero um smartwatch mesmo No caso Então eu iria para O Hello Solar Plus Que é um pouco mais caro Porém oferece Um acabamento mais premium Lá sim Eles conseguiram chegar Nessa pegada De um smartwatch De entrada mais premium Tá Então Eu recomendaria esses modelos Ou outros que eu citei antes Durante o vídeo É um bom modelo É um bom modelo Mas Sinceramente Tem coisas melhores No mercado Ok Na descrição Tem o link De compra dele Tem também os links Dos meus grupos Fico por aqui E até o próximo Review E até o próximo